Vem pra cá, Francisco Pacheco! Esse é top! O Sucesso é o programa Portão do Sucesso em todo o Brasil! Alô, o time que ganhou o Pix de 100 reais! Um abraço pra você, lá de Caetete, Bahia! Vem, Francisco Pacheco! Quando a chuva cai no meu sertão Molha a terra e a plantação Enverdece toda a floresta Os passaricas tão fazendo festa Tenho saudade do carro de boi Junto com o tempo ele também se foi Estacionado no pé de joar Me dá vontade até de chorar Engenho de pau, banho de riacho Água corria de cima pra baixo Escamando grotas e ribeirão A saudade dói no coração Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Veio o asfalto e acabou com os carreiros É perigoso, veloz e ligeiro Não dá nem tempo de apreciar A beleza da natureza Os boiadeiros tocando a boiada Muito calor e o poeirão na estrada Os bois veacos caíam na caatinga E os vaqueiros partiam pra cima Laço certeiro, cavalo, alazão Chapéu de couro, peneira e jibão Não tinha medo de entrar no cerrado A boiado era a profissão Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai 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 Se não quer nada comigo Nada comigo Então me deixa ir Vou seguir o meu caminho Não vou mais ficar aqui Vou-me embora desta casa Hoje mesmo partirei Vou deixar essa ingrata Que um dia tanto amei Morria de amor por ela E por outro me trocou Meu coração dei pra ela Mesmo assim me desprezou Vou sair da sua vida Não me procure mais Cada um vai pro seu lado Por favor me deixa em paz Agora me deixa em paz Me deixa em paz Vou sair da sua vida Não me procure mais Cada um vai pro seu lado Por favor me deixa em paz Se não quer nada comigo Nada comigo Então me deixa em paz Então me deixa ir Vou seguir o meu caminho Não vou mais ficar aqui Vou-me embora desta casa Hoje mesmo partirei Vou deixar essa ingrata Que um dia tanto amei Tanto amei Morria de amor por ela Por ela E por outro me trocou Meu coração dei pra ela Mesmo assim me desprezou Vou sair da sua vida Nunca mais Nunca mais Nunca mais Cada um vai pro seu lado Agora me deixa em paz Agora me deixa em paz Me deixa em paz Vou sair da sua vida Nunca mais Nunca mais Cada um vai pro seu lado Por favor, me deixe em paz Obrigado por sua presença, meu amigo Que prazer, que honra Você é natural de onde, meu amigo? Eu sou natural de Oliveira dos Brejinhos E queria mandar um abraço lá pro prefeito Silvinho Vice-prefeito Osmar Mendonça Que é o meu primo E o Miranda Pacheco, meu irmão E o menino de bom sossego Material de construção, o Cal Mandar um abraço pra aquela galera toda lá E toda essa galera que tá aqui, todo mundo O paparazzo aqui, ó Eu que agradeço, meu amigo, sua presença Alô, galera da Bahia Oliveira dos Brejinhos Obrigado pela sua presença Seja homenageado com troféu Vozes de ouro do programa Portal de Sucesso Francisco Pacheco A Camila, a Camila vem aqui desfilando, né Camila? Entra pra mim, obrigada A quem você dedica, meu amigo? Eu dedico a você Essa apresentadora mais linda do Brasil E toda essa galera aqui Todos com todos na luta Se a mais linda souber disso, ela vai ficar brava com você Porque não sou eu não, viu? Quem me dera Fica não, não fica não Parabéns, meu amigo Tá o Zé do Vale ali Chegou agora O Zé do Vale, esse é top, o Zé do Vale O Zé do Vale toca uma sanfona Canta muito demais Daqui a pouco vai sair juntinho aqui com a gente Obrigado, meu amigo, viu? Muito obrigado, digo eu, viu? Passou o telefone, as redes sociais Muito obrigado pelo convite Eu que agradeço Esse é o Francisco Pacheco A Camila, a Camila de Oliveira dos Brazinhos, Bahia